Ele calculou tudo aquilo, aproveitando que depois ele desce e o pessoal fica lá e fizeram essa comparação de montanha de que talvez ele não quisesse realmente a prefeitura de São Paulo. E ainda há boatos de que ele recebeu uma ligação no dia do debate da Globo, essa ligação veio de Brasília, ninguém sabe o conteúdo dessa ligação, ninguém sabe o que eles conversaram. Bom pessoal, é isso aí meu povo, parece que o homem recebeu uma ligação que fez com que ele desistisse da disputa, tem cabimento, tem fundamento essas teorias? Mas eu acredito, cara, hoje em dia no Brasil dá pra você acreditar em tudo, pode ter sido isso, pode, a gente não vai saber o que realmente aconteceu, eu acho né, pode ser que algum dia a gente descubra qual foi essa ligação que o Pablito recebeu, o que dizia, tinha algum tom de ameaça, vai lá saber, foi estratégia dele, ele não quis, eu acho que ele não quis, eu acho que a bazuca que ele mirou pro pé dele, eu acredito que foi proposital. Porque é tudo muito triste, os vereadores foram eleitos os mais midiáticos possíveis, e eu lembro que na noite de sexta-feira, e é disso que eu quero começar a falar com vocês, o Pablo Marçal publicou nas suas redes um atestado de uma entrada de Guilherme Boulos no ano de 2021, numa clínica chamada Mais Consulta, e nesse atestado o médico dizia que ele deu entrada, acompanhado por uma pessoa que não se sabe quem é, ele estava com um quadro de, se não me falha a memória, de surto psicótico, ideação suicida, paranoia, e um exame que constava nessa descrição, o que é muito estranho, porque estava apenas num atestado e não constava anexado o exame, dizia que ele tinha usado cocaína. Isso foi postado na rede social, no Instagram. O que aconteceu depois, no meu ponto de vista, foi definitivo pra eleição de domingo. Porque nós falávamos também na semana passada que ao lado das pesquisas nós temos as bolsas de aposta, o polimarket das eleições, e na sexta-feira o polimarket dizia que ou Marçal ia para o segundo turno com Boulos, ou Marçal ia para o segundo turno com Nunes. E depois que isso foi publicado, tudo mudou. Por que é que tudo mudou? Tudo mudou porque começou-se a se espalhar esse laudo da cocaína, que é uma coisa que ele tinha prometido mesmo antes de começar as eleições. No dia da convenção que oficializou a candidatura do Pablo Marçal, ele falou pra todo mundo que estava ali, tem dois candidatos a prefeito, o outro nós não sabemos quem é, que usam cocaína, eu tenho papelzinho. Estou só aqui recoletando pra vocês se lembrarem. Ali atrás, nós já havíamos dito que, se ele tem esse papelzinho, ele não poderia usá-lo, porque isso é crime. E quando ele foi interpelado a se justificar, quando ficou claro que aquele laudo que ele publicou na sexta-noite era falso, ele trouxe o novo, fumei, mas não traguei. Que foi, não, eu não fiz o laudo falso, eu só publiquei. E o que mais me explantou é que a imprensa brasileira deixou essa resposta ao Léo e não confrontou. Mas você não sabe que publicar somente também é crime? Vou trazer aqui pra vocês esses dados e eu vou passar para os nossos debatedores, porque isso é uma questão muito séria. Se nós, como analistas políticos, de repercussão no Brasil, temos que ter a responsabilidade de mantermos posicionamentos coerentes, se nós dissemos que a CGU cometeu crime ao revelar o cartão de vacinação da Michele Bolsonaro, nós não podemos amenizar um ato que é tecnicamente a mesma coisa, só que com outra pessoa. O nome disso é imparcialidade e isso vocês vão encontrar aqui. Então, é o seguinte, se esse documento for falso, porque um dos advogados da campanha, o Marcelo Tostes, disse que vai mandar fazer outra perícia. Uma explicação muito mambembe, que ele deu à imprensa ontem, antes de votar. Mas se o documento for falso, nós estamos falando aqui do crime de difamação, porque a difamação é você, mesmo que seja verdade, revelar uma coisa íntima e socialmente abjeta sobre a pessoa. Então, a difamação, injúria, calúnia, porque se for falso e o usuário usar cocaína no Brasil é crime, diferentemente da maconha, então nós temos calúnia, injúria e difamação, majoradas pelo fato de elas terem se dado em rede social. Esses três crimes podem dar até três anos de reclusão. Nós temos a falsificação de documentos, culminada com falsidade ideológica. E a pena é de cinco anos. E se você falsificou e usou, a pena vai para dez. Nós já estamos falando em 13 anos de reclusão. O crime de estelionato é passível de ser aplicado com até mais cinco anos. A associação criminosa mais três. Portanto, se tudo isso for verdade, nós estamos pensando aqui em uma reclusão de cerca de 20 anos. Se esses crimes foram de fato cometidos. Agora, se aquele documento for verdadeiro, não for falso, nós temos outro problema. Porque nós temos o crime de violação de segredo, nós temos o crime de violação de sigilo funcional. Você não precisa ser o médico, mas você obteve, sabe que aquilo é de sigilo médico e você violou. Então, o crime de difamação, mesmo se for verdadeiro, o crime de injúria, mesmo se for verdadeiro, o crime de associação criminosa, mesmo se for verdadeiro por conta das violações e o crime de estelionato, o que daria aí oito anos de reclusão. Então, tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. E eu acho que o Pablo Marçal só não foi para o segundo turno, porque ele cometeu esses prováveis crimes. Pode ser que não dê nada, mas são crimes, estão no quadro penal. E muita gente pensou, se eu votar no Marçal, ele já levou a campanha para o TSE, ele vai ser cassado e o Boulos vai ser prefeito. Quer começar, Luiz Arthur Nogueira? Eu acho que eu dei aqui todo o arcabouço para uma discussão sóbria e sem paixões. Perfeito. Pavinado, eu não sei se ele fez esse cálculo jurídico do risco que ele corre, mas a minha análise política do fato, e talvez quem votou no Marçal não goste de ouvir isso, é que o Marçal, na minha avaliação, em nenhum momento quis ganhar a Prefeitura de São Paulo. Ele entrou nessa campanha para utilizar a campanha municipal de uma forma nacional. Ele está projetando 2026. Ele é muito esperto, ele sabe que o pior cargo político do Brasil é ser prefeito de São Paulo. Eu desafio alguém aqui a mostrar um prefeito de São Paulo que saiu bem avaliado e de lá teve um êxito político. Nenhum. Todos fracassaram depois, desde Maluf, Marta, Kassab, Serra, Dória, vocês podem citar Haddad. Todo prefeito de São Paulo sai esmagado. Sabe por quê? Porque governar essa cidade é uma maluquice. Você pode colocar o Papa para ser prefeito de São Paulo que vai ser um fracasso. Então, o Marçal não queria ser prefeito em nenhum momento. Ele conseguiu tornar o nome dele nacional. Hoje se fala em Marçal no Brasil inteiro. A cadeirada do Datena foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele, porque ele ficou conhecido nacionalmente. Para mim, ele fez um cálculo político. E ele estava, sim, tentando criar uma forma de não ganhar a eleição, por mais maluco que isso possa parecer. Então, na hora que ele divulga algo que ele sabe que é ilegal, talvez ele já esteja pensando, ou estivesse pensando em como não assumir a Prefeitura de São Paulo. Agora, o risco que ele corre é a questão que o Pavinato acabou de falar, o lado jurídico. Porque se ele se tornar inelegível, o plano dele para 2026 foi por água abaixo. Eu vou lhes dizer uma coisa aqui que eu não diria, certamente, professor, porque eu votaria no Marçal até o episódio de sexta-feira. Aí muita gente vem e fala, ah, mas se a esquerda fizesse isso, não dava nada. Mas se eu passar a assumir que o que a esquerda faz, ela pode fazer, eu vou ter que desconsiderar que existe lei e ordem nesse país. Ou pelo menos que eu queira que exista lei e ordem. Eu não posso passar pelo argumento, ah, porque ele rouba, eu também posso roubar. Porque a esquerda comete crimes, eu também posso cometer. Porque senão é você. Nada mais, nada menos do que uma paródia, uma caricatura da esquerda. Sou eu, Ivan. Inicialmente, meus cumprimentos a ti, Geise, Dani, ao Nogueira, a todos que nos acompanham, essa equipe maravilhosa da Oeste. Pavi, há alguns elementos que o Arthur trouxe, com os quais eu concordo, por mais conspiratória que possa parecer a teoria dele. Mas não é. Eu vou pegar aquilo que o Pablo Marçal fez. E esse é o ponto que me interessa. O Pablo Marçal, ele foi a personagem, por excelência, desta eleição e das eleições de 2024. A eleição de 2024 vai ficar marcada por um indivíduo que interpretou a realidade política de um determinado local que corresponde a um país. São Paulo é maior do que a Áustria, em termos populacionais e em termos de problema, eu acho que corresponde a um dos piores países do mundo. Ele simplesmente pegou esse case, ele trouxe a novidade, ele mostrou o fracasso e a fragilidade do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema de debate, da maneira como as coisas são conduzidas e estrategicamente são montadas para eleger um prefeito. Ele colocou, deixou muito claro, que nós tínhamos duas hipóteses de duas frentes que, na realidade, iam ser apenas a permanência do que sempre foi. Alguns diriam, ah, mas é um indivíduo do sistema e o outro que não. Eu acho que é um do sistema e outro do sistema paralelo, se as pessoas forem observar de uma maneira muito fria o que nós... Ele chega do nada, cai como um raio de um céu azul, interpretou o sentimento popular, interpretou o sentimento da direita, fez o serviço sujo do Ricardo Nunes, porque imaginemos que o Pablo Marçal não estivesse aí. Só haveria uma pessoa para desestabilizar o processo como um todo e chegar, inclusive, a ser eleito. Razão pela qual eu também não sei por que alguém quer ser eleito prefeito de São Paulo, que seria o Salles. O Salles é o único cara que chegaria com peito, com força e com projeto, podendo ser eleito. Só o Salles poderia ter feito algo próximo, mas não da maneira como o Marçal fez. E o que ele trouxe? Ele trouxe a novidade. Aí é que está o detalhe. A sensação de que talvez ele tenha chutado para não assumir a prefeitura me parece concreta. Por qual razão? Quem? Uma vez, eu não vou dizer quem foi o indivíduo, mas uma vez ele disse, já me convidaram para ser prefeito de São Paulo. Por que eu vou assumir uma bucha dessa? Eu vou ficar, na realidade, 30 anos respondendo inquérito. Porque qualquer coisa que você faz em São Paulo, se faz errado, dá um inquérito. Se faz certo, dá um inquérito, porque você acertou. Em síntese, é um problema que somente o Rio de Janeiro supera, em termos de confusão, em termos de problema para a vida inteira, sem ter capacidade depois de se alavancar, ser alavancado nacionalmente. Mas o Marçal fez uma política, ele fez uma campanha que o projetou nacionalmente. Isso aí é indiscutível. O problema é que talvez ele tenha cometido o último erro que joga fora a estratégia dele. Ele cometeu três grandes erros. O 7 de setembro, ele não precisava ter feito aquilo. Bastaria ele ter falado, estou chegando de viagem, eu não fui porque eu tinha que resolver problemas internacionais. Eu estou tratando de paradiplomacia, que é a diplomacia da cidade de São Paulo com o exterior, sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele cometeu esse erro. Ele cometeu o erro da cadeirada. Na cadeirada, ele se projetou nacionalmente, mas se ele volta depois da cadeirada e fica ali, todo mundo ia ficar constrangido de bater nele. E ele ia se sobrelevar em relação a tudo e a todos. Cometeu o erro. Aí fez aquilo, sai de ambulância, foi pior do que eu, para chegar na frente de todo mundo. Andou de ambulância. E a terceira, que foi esse laudo. Ele não precisava, estrategicamente, se alguém cobrasse dele de que ele acusou e não teve prova, ele disse, eu tenho o documento. Por que você não mostrou? O que ele diria? Porque eu verifiquei, o documento é falso. E eu não poderia fazer isso. E agora eu peço desculpa. Estaria anulado. Ninguém ia falar nada. Se ele não apresenta, as pessoas chamam ele de covarde. Não, não, porque eu estou analisando aquilo tudo que eu vi. Não funcionou depois das eleições. Ou seja, foi um erro de cálculo tático aí dentro da estratégia dele. E eu não sei quem foram os assessores que cometeram a bobagem de falar, faça. Porque se os assessores falaram, não faça. E ele fez, aí ele tem problema de ser aquele que faz aquilo que os outros... Não faz aquilo, ele se cerca de indivíduos que não dizem aquilo que ele precisa ouvir, mas aquilo que ele quer ouvir. Se assim é, ele está cometendo o erro de todas as lideranças que sobem que nem um foguete e caem que nem um meteoro, porque não tem nada nem ninguém ao seu redor. Quando eu olho, e aí eu já encerro, quando eu olho o que o Pablo Marçal representa, ele representa a primeira coisa, um espelho em relação a toda essa porcaria que é o nosso sistema eleitoral, o sistema partidário. E ele mostrou que esse sistema é tão falho que alguém como ele, que veio, sei que chegou, é verdade, sem fundo eleitoral, sem televisão, sem nada, conseguiu chegar onde chegou. E tem um detalhe, hein? Está confirmado que o ex, o banimento do ex, interferiu na eleição sim. Porque as regiões mais periféricas que foi aonde, que foi melhor, onde ele perdeu, e não aonde ele foi, porque ele foi lá, mas onde ele perdeu, lá, o que funciona bem funcionado, se você não tiver a internet, você é obrigado a assistir a TV normal, que é a do Diário Oficial da União, que já tinha um candidato e que até mostrou agora no resultado a maneira como eu falo. Não, porque o Guilherme Boulos conseguiu fazer isso, como se os outros não tivessem existido, já fazendo a pré-campanha na apresentação dos resultados. O Guilherme Boulos, o Guilherme Boulos, todos os debates, é algo que me causa muita aflição ver o Guilherme Boulos, porque ele nega fatos da vida dele com uma cara de pau, que é algo... Bom, pessoal, incrivelmente, incrivelmente, esses caras que são muito inteligentes e tal, cometem isso? Cometem, porque às vezes o ego deles acaba sabotando eles, né? Essa é uma realidade aí que ocorre muito. Não vou falar aqui que não poderia, que não aconteceria com o Marsalito aí. Eles tendem, eles fazem isso quando eles estão ali se sentindo no topo, que é o caso do poderoso chefão, está se auto-sabotando, né? Ele está se auto-sabotando, ninguém me tira da cabeça que ele está se auto-sabotando. E aí, cara, poder sair de um mega empresário, poder sair direto para a prisão, ou não, né? Ou pegar uma prisão domiciliar, pagar fiança, eu não sei como é que funciona bem nesse caso dele aí. Mas que foi proposital, alguém tirar isso da minha cabeça é muito difícil. Difícil acreditar que isso aí não foi algo proposital. Pode ter sido uma falha, né? Acontece, mais uma vez. Mas essa é muito gritante, é uma falha muito gritante. O cara é jurista, ele falou, né? Ele manja de tudo isso daí. Não é à toa que ele arrebentou todos os jornalistas. Não é à toa. E aí, dar uma dessa... É complicado de acreditar que não foi proposital. Acho difícil. Acredito que ele quis fazer isso aí para não vencer, para não ganhar, para não chegar ao ponto de desistir, né? Porque ele está olhando para a sua publicidade. Pensando em fazer algo maior em 2026. Ele viu que o Brasil inteiro se comoveu junto com ele. O Brasil inteiro estava segurado nas mãos dele, né? Ele viu isso. Ele viu. Todo mundo viu. Tem essa questão dessa ligação. É muita coisa estranha, né? Muita coisa estranha acontecendo. E a gente não vai saber o que realmente aconteceu. O que foi essa ligação? O que foi se ele foi meio que obrigado aí a desistir por causa dessa ligação? Se ele não queria... O que ele fez com esse laudo? Porque ele sabia que isso aqui ia acontecer. Isso aqui ele sabia. Postando um laudo falso. Ele sabia que ele seria caçado. É como diz aí o Pavinato. Então, para mim, é uma desistência, né? E ali, antes de fazer qualquer coisa, tem várias pessoas ainda por trás do cara falando, ó... Você não pode fazer isso. Não faz isso aí. Senão vai dar BOS, isso, isso e aquilo. E ele foi lá e fez. PF confirma que a assinatura de laudo de Bolos é falsa. E aí? É aí que o negócio fica complicado. Bolsonaro conseguiu influenciar mais do que Lula nas eleições municipais. Isso aqui o próprio Barbudinho já sabia, né? Precisava ser viajante do futuro para dar uma notícia dessa. X deve voltar essa semana, veja quando. Outra coisa que também qualquer um sabia que ia acontecer essa semana. Não precisa também ter muita inteligência para saber o que aconteceu. Conta diferente, não era nessa conta, era na outra. Tá, conta a outra que essa não cola. O bolo se vê encurralado pela direita no segundo turno em São Paulo. Ele vai só porque tem que ir, né? Só isso, gente. Para ele já deu. Público do Massal vai com o Bolsonaro. São 28% mais 29% do Nunes dá quase 60%. Então já era. Ele vai só por aí mesmo. Vai só cumprir o protocolo, né? Não, é isso aqui não. Eu sou assinante, olha aí. Cadê? Cadê? Oxi. Ah, tá aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na Oeste. Adriano Silva é reeleito prefeito de Joinville. Vamos ver. Aqui não tem muita coisa não, né? Com a campanha mais cara do país, Boulos quase não vai ao segundo turno. Caramba, campanha mais cara do país. Cara, quase não vai ao segundo turno. Engraçado que eu fico me questionando é por que gastar tanto em uma campanha para a prefeitura, né? O que esses caras querem através disso? Arnaldo Borja, ele é 79%, 80% para ele praticamente. Rapaz. Qual a melhor cidade para se viver no estado do Rio? É, hoje não vai ter muita notícia aqui não, né? Vamos esperar aí os ânimos se acalmar para voltar à pauta principal que é o empichamento.